Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a professora Elô Furlan e vou resolver o desafio das setas. Vamos lá? Qual das figuras abaixo não pertence ao conjunto? E aí, já observou? Qual você acha que é? Deixe aí nos comentários. Então, vamos começar pela seta da alternativa A. Se virarmos 90 graus à direita, ela ficará assim. Aí, você encontra a figura da alternativa C. Então, quer dizer que essa pertence ao grupo. Não pode ser ela. Se virarmos 90 graus novamente, teremos aqui. Esta é a figura D. Quer dizer que ela também pertence ao grupo. Girando mais 90 graus, teremos aqui. Agora, observe o seguinte. Esta seta é diferente da seta da alternativa B. Observou aí? Então, a figura que não pertence ao grupo é essa aqui. Observe o lado preto e o lado branco. Estão invertidos. Fácil demais, não é mesmo? É isso aí. É isso aí. Obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Deixe seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu? Tchau, tchau!